Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vim falar dessa linha da Revlon que deixou muita gente curiosa Eu até já tinha falado de alguns produtos, mas agora eu comprei a máscara por último E aí resolvi fazer um vídeo falando de toda a linha Hoje eu tô com os produtos da marca, eu usei shampoo, usei a máscara Então vou mostrar pra vocês, eu usando, vou contar pra vocês tudo que eu achei também Da linha Be Fabulous da Revlon, esse aqui é o shampoo São os dois shampoos, né? A marca na verdade criou essa linha Be Fabulous Pra usar em cabelos finos e cabelos grossos Então o roxinho é pra cabelos finos e esse daqui é pra cabelos mais grossos Na verdade de normal a grossos e esse daqui é pra cabelos finos Então assim, a primeira vez que eu tive contato com a linha Eu tinha ganhado a máscara para cabelos finos, o shampoo para cabelos finos E o shampoo para cabelos grossos Então ó, esses daqui são os para cabelo fino Que é o shampoo e a máscara, tá? Para cabelos finos E esse rosinha para cabelos grossos, tá? A máscara e o shampoo As máscaras vêm nessas caixinhas assim, ó Essa daqui é a roxinha pra cabelos finos Essa daqui é a rosa pra cabelos grossos Tá? Vem nessas caixinhas bonitinhas Uma linha cheirosa Essa daqui, ó, é pra cabelos finos, né? Ó, tá vendo? Ela é um pouco mais, é, um pouco mais molinha Mas é branca E essa aqui, ó, é a textura da, pra cabelos grossos Ó, essa já é bem, bem dura, tá vendo? Ó Bem dura Já o shampoo, a diferença é qual? Que o shampoo para cabelos finos é transparente Gente, eu usei ele hoje Olha que roupiz Eu tava gravando pra vocês Eu deixei ele cair, mas ele saiu quicando Rolando no chão Quebrei a tampa Gente, eu fico tão chateada, não sei o que acontece Eu não sou de quebrar nada Quando eu quebro eu fico muito chateada Mas enfim, ó Ele é um shampoo transparente, tá vendo? Ó Bem transparente E esse daqui já é um shampoo perolado Ele é um shampoo mais cremoso Por ele ser para cabelos ressecados Para cabelos secos, né? Já é um shampoo mais perolado E aí vamos lá falar da diferença O que eu achei deles Eu vou começar falando do shampoo E aí depois eu falo da máscara Vocês sabem que eu amo shampoo transparente Eu sempre tenho uma predileção com shampoo transparente Porque eles lavam melhor o cabelo, tá? E aí como eu faço escova Meu cabelo acaba durando mais tempo limpo Então eu gosto muito desse shampoo Por causa disso Só que ele é um shampoo mais... Como é que eu vou dizer? Ele realmente lava mais o cabelo Então o primeiro dia Hoje eu usei ele, tá? O primeiro dia eu sinto Que ele não deixa meu cabelo Tão hidratado Realmente o cabelo dura mais tempo A escova dura... Gente, eu fiz escova igual a minha cara hoje, tá? Não repara não que Minha escova ficou muito ruim Eu fiz com muita preguiça Mas enfim Ele lava melhor o cabelo Mas eu sinto que ele acaba Deixando meu cabelo um pouco sem brilho De repente por ele lavar demais, sabe? Ele chega quase a deixar meu cabelo áspero Eu acho que deve estar dando pra vocês perceberem aí Que ele, vamos dizer assim Ele lava demais Amanhã meu cabelo já vai estar bem melhor Mas... E consequentemente vai durar mais tempo limpo Mas no primeiro dia Eu acho que ele lava um pouco demais Aí, o que que acontece? Testei o shampoo para cabelos secos da linha também E acabei gostando mais dele Apesar dele ser um shampoo para cabelos secos Óbvio, né? E o meu cabelo é um cabelo seco Apesar... A minha raiz nem é tão seca Às vezes eu tenho um pouco de oleosidade na raiz Principalmente por eu fazer escova Ficar mais dia sem lavar Então eu acabo tendo uma oleosidade maior na raiz Mas ele lavou super bem o meu cabelo E manteve o cabelo macio Então eu acabei gostando mais dele O meu cabelo se deu melhor Com esse shampoo aqui Porque ficou mais sedoso Quando eu usei, sabe? Ficou com mais brilho Então com certeza se eu só fosse comprar um Eu compraria esse daqui Então já vou aproveitar para falar aqui da máscara Já que eu estou com elas aqui na mão E explicar justamente isso Qual é a diferença? Essa aqui é mais pesada Vocês viram que a própria textura dela Acaba sendo mais pastosa Ela é uma máscara mais pesada E essa daqui é uma máscara Entre aspas, mais leve Porque ela não é de fato uma máscara muito leve Ela é mais leve do que essa Mas ela não é uma máscara leve Eu diria que essa daqui é uma máscara para cabelos secos E essa daqui é uma máscara para cabelos ressecados Quando eu usei essa máscara aqui Eu fiquei muito apaixonada por ela Muito mesmo Amei essa máscara Eu estou com uma máscara super macio Com brilho sedoso E aí fiquei louca para comprar essa daqui da Revlon também Hoje é a segunda vez que eu estou usando Já usei ela duas vezes Para poder contar para vocês o que eu achei E já usei ela com esse shampoo E já usei ela com esse shampoo E eu gostei Gostei Mas eu gostei mais dessa daqui Então é o que eu estou falando Essa daqui apesar dela falar que é para cabelos finos Eu não achei ela uma máscara tão leve assim O meu cabelo ele é ressecado E ele tem espessura média E mesmo assim ela se deu muito bem com meu cabelo Então sem dúvida Eu gostei mais dessa máscara aqui Que é para cabelos finos Essa daqui também é muito boa Gente, é o que eu estou falando Aqui ela fala que é para cabelos normais Mais grossos Claro que se você tiver um cabelo mais grosso E se você tiver um cabelo muito ressecado Essa daqui pode funcionar melhor para você Por ela ser mais pesada Agora ela também tem essa facilidade De deixar o cabelo mais pesado também Enfim, estou sendo repetitiva É porque é isso mesmo Ela é uma máscara mais pesada Então eu acho que de repente ela é melhor Só para quem está com o cabelo muito ressecado O meu cabelo amou Gostou muito mais dessa daqui Então eu te confesso que eu achei Ela até mais coringa, sabe? Bia, não sei qual que eu vou comprar Essa daqui é melhor Ela deu um resultado assim Incrível no meu cabelo Eu amei Aí o meu kit do coração Seria o shampoo para cabelos grossos E a máscara para cabelos finos Para você ver como é que isso varia muito do cabelo, né? E aí é bacana que você pode Combinar, né? Os produtos Aí o que eu estava falando com vocês Lá no início do cheiro É que tem muitos anos Que eu não uso tinta de cabelo Mas sabe quando a gente tinge o cabelo E aí no final vai usar aquele sachezinho De hidratação Essa linha me lembra um pouco esse cheiro, sabe? Não sei explicar muito bem Mas ele me remete assim Para um momento Que você acabou De pintar o cabelo Que enxagou ali E está passando o tratamento Ela me lembra um pouco esse cheiro Eu acho um cheiro gostoso Mas não deixa de ter um fundinho de química Mas eu acho um cheiro gostoso Então foi isso Esse resultado que vocês estão vendo no meu cabelo hoje Tirando o fato de eu não ter feito uma escova muito caprichada Esse resultado é dessa máscara rosa Com esse shampoo aqui, tá? Usei esses dois E deu esse resultado aqui Também já usei esses dois aqui O resultado ficou melhor, tá? Com esses dois Ficou bem melhor O cabelo ficou mais sedoso Porque como eu estava falando, né? Esse outro shampoo Ele é um pouco mais agressivo Mas o meu resultado preferido Assim, de todos os produtos da linha Que eu testei Foi esses dois aqui Essa foi a combinação Que mais deu certo no meu cabelo Mas foi isso Espero que você tenha gostado dessa resenha Então aí pronto Você já está conhecendo Todos esses produtos da Revlon Da linha Be Fabulous A Revlon é uma marca que eu gosto muito Vocês sabem que eu gosto muito também Daquela máscara da Unique One Que é 3 em 1 Gosto dois livrinhos Unique One também Amo, uso demais Mas é isso Vou deixar pra vocês aqui embaixo Na descrição do vídeo O link da onde eu comprei meus produtos Porque eu ganhei uma máscara E o meu comprei Então vou deixar pra vocês aqui embaixo Foi isso Espero muito que você tenha gostado Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto